Os meus olhos à tristeza, ao recordar, essa tarde de má sorte, aonde a morte marco o lugar. Eu julgo ver em cada gosto a dor, a brincar triste emoção, ver vindar aquela vida em flor, ver sangrar meu coração. Anda a saudade, lembrando em mim, aquela tarde que foi de triste fim. Já não vejo a figura valente, que fazia vibrar de emoção, tudo agora parece diferente, chora a saudade, meu coração. Grita a praça ilusiasmada, ole ole, mas a sorte despeitada fez a vontade de perder o pé. Arrastou o cavaleiro audaz, que ao cair pisou no chão, e ficou inédito e incapaz, sem se ouvir uma ouvação. A saudade, lembrando em mim, aquela tarde que foi de triste fim. E já não vejo a figura valente, que fazia vibrar de emoção, tudo agora parece diferente, chora a saudade, meu coração. A saudade, lembrando em mim, aquela tarde que foi de triste fim. Já não vejo a figura valente, que fazia vibrar de emoção, tudo agora parece diferente, chora a saudade, meu coração.